Ha ha, ô, salve galera! Beleza? Enri na área para mais um vídeo de tutoriais de Tibia. Nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar como tirar print no Tibia sem que a tela fique toda escura. Bom, galera, para tirar print no Tibia, você precisa fazer duas coisas. A primeira é configurar a hotkey que você quer tirar print. Então vá nas configurações, controls, general hotkey e digite na pesquisa screen. O primeiro que aparecer, take screenshot, basta clicar aqui e selecionar o botão que você quer tirar print. No meu caso, é o insert. Com esse detalhe, você já consegue tirar print normal apertando o botão que você escolheu. Agora eu vou mostrar a segunda etapa, que é habilitar os prints automáticos e achar a pasta de prints. Então vá nas configurações, misc, screenshots, seleciona a opção que você quer que tire print automático, como por exemplo, quando você upa de level, skills e etc. E habilita isso aqui caso esteja desabilitado. Prontinho! Para você localizar as suas prints, basta clicar nesse botão Open Screenshot Folder. Aí toda vez que você tirar algum print com a hotkey que você configurou, ou acontecer algum evento automático que você deixou selecionado, basta vir nessa pasta e localizar a foto no seu computador. Sempre lembre-se de clicar em OK ou Apply para salvar o que você mudou. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que não sabia disso. Não esquece de deixar o like, hein? Se inscrever no canal se ainda não tiver feito isso. E compartilhar o vídeo para quem precisar. Então até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. E é nóis! Valeu!